Caramba Vai trocar o time? É, pode trocar O Jota largou o controle, ficou puto Já eu, Guilherme e Jota? Entra aqui Guilherme Vai lá Zeniga, entra lá O Smith entrou Não pô, entra ai Não pô, ele não tá na party não mano Entra ai Sai da Itália, sai da Itália Dois mil anos depois O cara não quer jogar mano, é minha saideira também Vai entrar no squad ali vai Ih, já foi pro jogo Já foi pro jogo ganhar Parabéns aos envolvidos 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 Ah, para aí então Ah, eu já saí Vai, vamos tentar jogar essa Não, e eu Jota e Guilherme Lá ainda Lá ainda? Oi Boa noite Pode ser Dá pra tentar ganhar Jota Pô, puro post-call mano O cara vai pegar o tempo e já era 10 pontos por jogo Não mais contra mim Cara 82 Já avisei que vai dar merda isso Puta que pariu Cara 82 Vamos apelar, pô Vamos apelar Mas é o take cover mano Que apelão Aí ó A gente pode fazer de dois a vontade Só de três cair Olha lá Olha isso Tem muita apelão, velho Como não, Robert? Tinha três neles Vamos lá Bora, vamos tentar Vamos acabar o jogo com uma bola de três Cara, tem que tentar Tentar fazer a parede aí Sabe que tá me empurrando pra caralho Vamos lá Boa, am I cool? First team on defense É isso aí, cara. Fazer parigi. Boa, Jato. Foi pra três? Caralho. Ah, não. Foi pra dois. Foi pra dois. A gente quer apelar o nome de match aqui, velho. Aí, aí. Cabassaro. Ô, nossa. Qual o teu match up aí, Guilherme? Eu sou o produtor. É pra amar a água ali, Jato. Playmaking? Eu não lembro. Errei o release. Subiu e desceu, caralho. É porque ele deu aquela refugada ali, mano. Por que me fodeu? Aí eu também, velho. Dá pra ter esperado chegar um pouco, mas... Pensei que o maluco tinha caído. Tem que abusar, mano. Mais uma bola e pega o takeover. Aí o jogo acaba. Eu acho. Boa. Eita. Tenta a apelação? Vou tentar. Boa. 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 Puro pô. Chorraça. Hum, marcou, marcou. Pensei que ele fosse tocar. Caralho. Esperava por isso, não. Essa jogadinha no parque, eu nunca espero. Calma. Boa. E aí? Vai jogar no parque? Brim Light. Boa, meu garoto. Machines. 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 Eita. Peguei takeover, hein? Hum. Vambora. Aproveitar o jota aqui. Hum. Consegui fazer a parede. Espera. Boa, jota. Vamos embora aqui também, rapaziada. Fala pra vocês, o que é o maluco? Valeu, mano. Valeu, mano. Parece que é por disso. Até. Vai pro post. Vai fazer, cara. Muito escroto, ó. Ó. Dobra não, dobra não. Não, tem que pagar de dois, mano. Pagar de três, não. É. Deixa fazer de dois. Calma, Robert. Boa, jota. Boa. Que bola, mulher. Se eu acertar em cima, não tem como eu ia ficar bolado. Dobra não, dobra não. Deixa eu pagar de dois. Ele vai me doutrinar aqui, mas paga de dois. Problema não. Marquei. 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 Boa do ar. Chora, buru poxa. Toma esse Greenlight então. Peraí. Chegou. Ah, toquei, Rob. Que dia da puta. Tava os dois em mim. Bala dentro, Bala dentro, Guilherme. Eles tão esperando a bola no perímetro. Isso. Boa bola. Peguei tempo. Tentou empurrar. Pula muito devagar. Acabar com o jogo agora, hein? Tentou. Ó, me bateu, sabe? É nosso, é nosso. Eu ainda tava segurando o... O cross tava aí, eu nem vi que o cross tava aí, meu. Tá vendo, sabia que ele tava aí, não? Não, não! Que passo perigoso. Não tô no chão, não tô no chão. Errou. Errou, é ball. Horroroso! Bora, Guilherme! Vai, Guilherme! Toma, gringo! Todo win! Adeus! Aquele abraço! Arrivederci! Tchau, tchau! Bye, bye! Hasta la vista! Au revoir! Merci beaucoup! Sayonara!